Se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19 não é 20. A primeira derrota do Internacional começou em 2022, sem mesmo o Inter entrar em campo. Nikão e a sua negociação com o Internacional melou aos 49 do segundo tempo. Vamos ver isso aí aqui no canal Colorado Hater. Opa! Jay Nelson aqui, esse é o canal Colorado Hater, um canal de torcedor para torcedor. Pessoal, eu havia feito um vídeo bem produzido, bem muito recebido por vocês. Obrigado a quem está se inscrevendo aqui no canal. Esse é um novo projeto para avisar, falar como não jornalista, mas sim um torcedor comum que não tem rabo preso com a imprensa, com contatos internacionais, com costas quentes para conseguir furos de reportagem. Eu sou um canal de opinião do ramo de futebol agora aqui no YouTube, que é uma coisa meio nova. Eu sei que dar opiniões que são parciais é algo bem novo, porque a imprensa gaúcha visa falar de uma forma mais jornalista e tal. Eu não, eu sou um torcedor que eu posso falar o que eu quiser, eu sou livre para manifestar meu pensamento. O que eu acho sobre essa situação do Nikão andar para trás com seu empresário na madrugada, aos 49 do segundo tempo, quando a negociação com o Inter estava dada como certa. Nikão chegou a embarcar em Porto Alegre e teve que voltar, porque o empresário dele, por causa de uma entrave contratual com o Internacional, a direção do Inter assumiu uma posição que ela não vai mais voltar atrás, né? Eu não vou entrar nos miúdos aqui da negociação, mas basicamente algo antiético para fechar com o empresário do Nikão tinha que ser feito e isso ia prejudicar a direção mais no futuro do Inter. E o Inter assumiu um novo protocolo em que ele vai agir 100% perante a lei, sem nenhuma manobra fiscal na contratação de jogadores. Então, por causa disso, o empresário do Nikão bateu o pé, não voltou atrás. O Nikão é muito amigo desse empresário, então ele foi na onda do empresário e na madrugada, escute bem, na madrugada de sexta-feira para sábado, o Nikão e seu empresário fecharam com o São Paulo. O São Paulo já queria, já estava namorando o Nikão há muito tempo, havia desistido, porque o Inter era a preferência dele, ele havia escolhido o Inter para jogar, ele não queria ir para o São Paulo. E aí, por causa desse entrave em que o empresário do jogador convenceu o Nikão que ele vai ganhar muito mais dinheiro jogando pelo São Paulo do que pelo Inter, em questão das luvas, das bonificações, é uma forma antiética de fechar esse contrato, o São Paulo aceitou, mas o Inter não. Então, por isso, o Nikão melou e não vai mais para o Internacional. Cara, em cima da hora, quando tiveram diversas reportagens, o Globo Esporte falou aqui na imprensa, aqui do Sul, eu fiz um vídeo super bem produzido, eu me dediquei muito para fazer esse vídeo e, cara, sabe, no dia seguinte o vídeo estava indo super bem e o Nikão melou, eu tive que privar o vídeo, porque eu não tenho mais validade alguma, né? A negociação foi melada aí em cima da hora e a gente tem a primeira derrota do Internacional em 2022, sem mesmo entrar em campo, cara. Isso é muito triste, isso aí é broxante, porque nós estávamos precisando de um ponto à direita que tivesse um currículo campeão, o Nikão era perfeito para isso, eu estou cansado de Palácios não produzir o que ele foi contratado para produzir, ele era para ser o novo Garrincha do Inter, né? Pelo valor estratosférico que o Inter pagou, né? Então, nós não temos ponta à direita. Caio Vidal, desculpa, não deu conta da posição como titular, Caio Vidal pode ser reserva e tal, mas nós não temos um ponta à direita que dribla, que vai para o fundo da área, que cruza, que faz lançamentos perfeitos, tem um bom score, a gente não tem ponta à direita, pessoal. O Tyson ainda está sozinho, a temporada vai começar lá pelo dia 26 e nós estamos aqui indo para o dia 10, passando do dia 10. Cara, não tem o time fechado do Inter ainda, isso é preocupante. Suas paias que a gente está ouvindo aqui do torcedor também, a chance de Libertadores fica mais distante nesse momento. Cara, é duro de escutar, mas o torcedor tem razão, está no direito deles, cara. Infelizmente, o Nikão, que poderia ser peça-chave para o Inter ser campeão em 2022, não vem. E agora? O que o seu papalão vai fazer? O que o presidente ou o vice-presidente vai fazer a partir de agora? Qual é a peça que vai entrar no lugar do Nikão? Vai ser Wesley Moraes e Iroberto, dois centroavantes? Vai repetir o mesmo erro de Thiago Galhardo e Iroberto do ano passado? É bom o presidente ou o vice-presidente se mexer, e bem rápido, porque, beleza, quer manter a lei, quer ser ético? Não, não, batemos o pé, nós não vamos contratar com esse esquema de negociação aí, ajuda? Beleza, cara, mas traga uma solução tão boa quanto o Nikão, porque a torcida não vai aceitar o jogador meia boca a mais. Acabou esse negócio de apostar em cavalo, cavalo de azar, tá ligado? Vamos pegar a gente que é campeã, que tem currículo e o principal, que não é jogador velho, tá? Porque não adianta pegar medalhão com 37 anos de idade, sendo campeão, se o cara não rende mais. Então, fiquem ligados nisso, pessoal. Beleza? Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Porra, também. Valeu! Tchau!